Vamos cantar uma música de Chitãozinho e Chororó, Se Deus me ouvisse. Nessa música eu faço uma dedicatória muito especial ao Senhor meu Pai. Beijo, te amo, homem maravilhoso. Maravilha, vamos juntos. Ei, coisa boa. Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partir Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Saíria do peito a dor da saudade Era assim uma vida caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhor Traz de volta este amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Essa música é lindíssima, gente É para especialmente o meu pai Ei, seu Antônio Vamos recordar o interior Ai, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partir Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Saíria do peito a dor da saudade Eu lhe peço, Senhor Eu lhe peço, Senhor Traz de volta este amor Senhor, Senhor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Eu lhe peço, Senhor Eu lhe peço, meu Deus Eu lhe peço, meu Deus A CIDADE NO BRASIL